Música O sol generoso da tarde de sábado em Antonina recebia de braços abertos as atividades que se desenrolavam com a calmaria costumeira da cidade. Logo depois do almoço, a pose para a foto premiou o grupo de extensão Ciclo Vida, que sempre desce a serra para prestigiar o festival de inverno. E agora o registro tem um motivo para lá de especial, a doação de mantimentos para a PAI de Antonina. Já fazem vários anos que a gente organiza esse passeio de cicloturismo e como a universidade coloca uma infraestrutura para os ciclistas voltarem, caminhão, ônibus para retornar para Curitiba, a gente pede que os ciclistas que participarem desse passeio doem dois quilos de alimentos também para a gente fazer uma ação social e deixar para o pessoal da PAI aqui de Antonina. Todos os anos a gente tem essa ação, junto com a universidade, os projetos desenvolvidos, enfim, que vem a beneficiar a instituição e os alunos que estão lá inseridos dentro do contexto da escola. Teve até uma rumba que dominou o tablado do palco SESI com o balé da cidade. E como em todo o festival de inverno, não poderia faltar os jogos e brincadeiras destinados a todas as idades trazidos pelo grupo de extensão GEPLEC. Cada um desses espaços é conduzido por professores de educação física da UFPR, que planejam atividades e trazem propostas inovadoras. A gente sempre busca trazer propostas inovadoras aqui para a cidade, para contribuir com a cidade. E além de tudo isso, a gente também organiza outros espaços autônomos pela praça. Porque levar um pouco a vida em ritmo de brincadeira não tem contraindicação. Música